Torta holandesa. Torta holandesa. Exatamente. Essa aqui é a picanha. Yes? Fala galera! Beleza! Hoje a gente está aqui no Boizão Grill, uma das nossas churrascarias aqui favoritas. E hoje a gente veio trazer o nosso amigo Anthony. Big Cow. Boizão vulgo Big Cow. Direto da Holanda ele vai provar aqui o churrasco brasileiro. E aqui o legal do Boizão é que é isso. Tem variedade de frutos do mar, churrasco e tudo para você provar, né Anthony? Está ansioso? Estamos muito listos para disputar o Brasil. É isso. Ele está doido também para comer uma torta holandesa, né? Tem torta holandesa? Tem que provar. Será que tem torta holandesa na Holanda? Vamos provar aqui. Então bora que a gente está com fome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Antony provando banana a milanesa, galera. Bem-vindo a São Paulo, hoje junto com meu amigo Luau, camarãozinho empanado, camarãozinho empanado, bom? É bom. Eu não recomendo curar um mês inteiro. Exato. Um mês sem comer? Um mês, para aproveitar esta noite. É isso, vamos lá. Você pode tomar mais do que uma vez, ok? Agora é o primeiro queijo. O melhor queijo? O que é da Alemanha? Ah, bobo de camarão. Isso é brasileiro. É da Bahia, essa comida. Nós somos o mundo do carnaval, nós somos Bahia. Isso é... O que é aquilo? Nem eu sei. A casquinha de siri. Isso é incrível. Palmito. É bom, é bom. Sim. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom. Esse é o primeiro prato do Antony. E aí, tá gostando? O que gostou mais? Podemos aproveitar como assim. Exato. Muito bom. E gostou do bacalhau, do creme de bacalhau, né? Queijo holandês, pra não perder o costume aqui. A Tati também vai provar aí as comidas que ela já deve conhecer muito bem. Clarissa, que nos trouxe aqui. Nos vipou no restaurante. Muito obrigado, Poezão. Muito obrigado, Clarissa. Ela era lagosta. E olha lá, começou a chegar a carne. Acho que ele pegou a gordura. Pega um pedacinho aí. Pegou gordura ou impressão minha? Essa é a picanha. The best. Gostou até da gordura, imagina quando eu comi a picanha. Agora... Prove... Prove. Sim. Vamos provar aí. Sim? E ainda está comendo um pastelzinho, hein? Pastelzinho de queijo. Pastelzinho de queijo. Pra não perder o costume aqui. Antony vai provar a maminha, galera. Vamos ver. Olha. Não é tão bom quanto a picanha, mas é bom. É bom. Eu gosto de carne, mas vou começar pelo sushi. Esse é o legal aqui dessa churrascaria. Olha a variedade. Eu também comecei pelo frutos do mar. Então tem marisco, lula, bobó de camarão, paeja, casquinha de siri, comi sashimi também. Mas já deixei minha picanha ali separada. Ah, é? E tem a picanha, olha só. Primeiro corte. Nossa, primeiro corte aqui do boizão. Primeiro corte, então vamos pegar, né? Vamos pegar, sim. O boizão é bom demais. Ah, bom demais, né? Agora eu vou te apresentar um cupim. Esses cupim. Coisas que o Antony não comeu. O tomate não deveria ter pego. É muito frio o tomate. Eu falei para não comer o tomate. Aipirinha de morango agora, hein? Queijo coalho com melaço. Esse é muito bom. Esse é o meu favorito. O famoso queijo com melaço. É suave e... É muito bom. A nova estratégia do Antony É pegar pratinhos pequenos. Olha o tamanho do braço aqui. É porque... Botamos muita comida aí. Não quer desperdiçar. Sem desperdício. É melhor assim. Podemos ir mais vezes. Os dois amores de mil vezes. Batata e mainejo. Qual que é a comida tradicional? A comida tradicional? É... É... E... Napoli? Com batata. Com mainejo. Batata frita com mainejo. Ah! Uma coisa que eu gostei lá é... Bitter Balling. Você conhece o Bitter Balling? Não. Demasiado para o Bitter Balling. Bitter Balling. É? A gente vai comer o Bitter Balling. Eu acho que traduzir isso aí dá literalmente bolinho de carne. Bolinho de carne. Bolinho de carne. Coração, coração? E mais sushi. Sim, tá? Olha a Alessandra indo na picanha novamente. Gente. Eu comecei com frutos do mar. E agora é com as carnes. Estratégia, entendeu? Agora vai, gente. Na linguiça apimentada. Cara, esse é um prato brasileiro. É sushi com carne de cordeiro. Com cupim, com picanha, com palmito. É disso que o brasileiro gosta. Vai sair rolando daqui. Aqui, ó. O último pratinho do Anthony. Saladinha, legumes. Só legumes e depois... Tortolanda. Tortolanda. É uma torta de limão, hein? Vamos provar... Lemon Pie. É doce, hein? É doce, hein? Vai bater agora a glicemia aí, ó. Agora sim ele vai provar a torta holandesa. Como você chama isso? Tortolanda. Tortolanda. Exatamente. É a sua torta, cara. Vamos ver se é bom. Exatamente. É a sua torta, cara. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. 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 Eu não sei por que é chamado... É bom. 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 É muita comida. Com boa companhia. Com muito boas companhias aqui, ó. Acho é claríssimo. E se inscreve no meu canal e no canal do Anthony também. Merry Mundo. Música eletrônica. Vídeos sobre música. Se vocês pedirem, ele vai fazer vídeos também das viagens dele. Nos vemos na Holanda então. See you. Viajar é muito mais do que conhecer lugares. É conhecer pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que o Anthony leve um gostinho do Brasil lá para a Holanda. E você, já errou hoje? Valeu galera e até semana que vem. Música